E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu quero pedir pra você que, por favor, se você não for inscrito no canal, peço que você se inscreva, certo? Peço que também você deixe o seu like, peço também que você compartilhe o nosso conteúdo e agradeço o fato de você se inscrever, compartilhar, certo? Principalmente em outras redes sociais, porque eu vou te contar uma novidade, nego. Aqui no YouTube a gente tem uma parada chamada YouTube Studio. E isso é uma coisa que você vê, a diferença entre o YouTube e as outras plataformas, porque o YouTube Studio, mano, ele dá capivar. Ele me diz que calcinha você tá usando. E quando eu digo você, eu tô falando você homem. Ele me diz que calcinha você está usando. Você vê, hein? Não é nem cueca, eu sei que calcinha você está usando. E aí, dito isso, eu quero fazer alguns agradecimentos também pra galera que mantém essa bobônica aqui no ar. Por quê? Porque tem um mano aqui que eu acho que ele acabou de chegar aqui, não conhece o nosso trampo, e ele tá colocando umas mensagens aqui. Eu vou lê-las, eu não vou falar o nome do mano, porque aí é mancada também, tá ligado? Eu não sou desses. Vou só ler aqui, porque aqui a gente tá ao vivo, nesse exato momento, com duas mil pessoas. Ah, deixa eu só te dar um salve também. Segunda a sexta tem live, viu? Certo? Se você tá vendo só esse pedacinho aí, segunda a sexta tem live às duas e meia da tarde. Não tem negócio de receber notificação, não. Duas e meia nós estamos ao vivo aqui. Aí o mano escreve aqui, você pede dinheiro na live, Pix, só no YouTube você ganha... Não, eu vou te explicar como a gente ganha aqui. A gente ganha com o YouTube, certo? A gente tem os parceiros do canal, vou dar um exemplo aqui, ó. Esse aqui é um parceiro do canal, ó. Presta atenção, ó. Tá vendo? Esse aqui é um canal que anuncia com a gente, certo? A cada pílula a gente tem oito parceiros, a gente não é fraco. A gente tem oito parceiros. Mesmo assim, a gente ainda tira com o YouTube. Mesmo assim, a gente tira aqui com o Pix, tá ligado? Mesmo assim, olha isso, vou falar de você, Luiz. Vou dar o seu nome, Luiz. Luiz é inscrito do canal e o Luiz mandou uma mensagem pra mim que eu tô construindo um estúdio novo. Aí o Luiz falou assim, ele falou assim, aí negão, na moral, tenho 50 placas de isopor. A placa que o Luiz me deu tá custando 10 real. E ele falou assim, negão, eu tenho 50 placas de isopor aqui que eu ia construir uma casa contêiner. Mas aí não deu certo a casa contêiner e tá as placas aqui, é tua. Vem buscar. Aí eu falei, porra, Luiz, não dá pra tu botar no seu palio e vir trazer? Ele falou, você é doido? Cabe eu e mais a patroa no palio. Já era, não cabe mais nada. Se a gente fizer compra, põe em cima. Tá ligado? Não, mentira. Senão o pessoal que tem palio fica puto comigo. Tá ligado? Aí ele falou assim, vem buscar. Eu falei, mano, minha combosa só anda onde os policiais me conhecem. Tá ligado? Então é uma área restrita que eu não posso ultrapassar. Não vou falar o porquê também. Mas aí eu falei assim, ô Luiz, você não conhece ninguém aí que tem um carreto, faz um carreto palio? Ele falou, tenho. Meu vizinho, cobra quanto? Duzentão. Falei, manda trazer essa porra aí. O Luiz me trouxe hoje, inscrito do canal. Ele me doou. Mano, olha isso. Olha isso, irmão. Sabe por que isso? Vou explicar uma parada pra você. Todo mundo que mexe com comunicação, isso não é só nós. É o pessoal de esquerda, é o pessoal de direita, é o pessoal de baixo, é o pessoal de cima. É a Globo, é o Morning Show, é a Jovem Pan, é os puteiros... Não, os puteiros não mexem com comunicação. Mas o... Depende, né? É, depende da comunicação também mexe também. Todo mundo que mexe com comunicação tem conta pra pagar. E a gente gosta de ter uma boa vida. A gente gosta de, de vez em quando, ao invés de a gente comer um miojo, a gente comer aquele bagulho da perdigão que vem a comidinha pronta, tá ligado? A gente gosta disso. A gente gosta de, de vez em quando, fazer as paradas, tá ligado? E os bagulho é caro. E o pessoal que patrocina a gente. Assim a gente pode falar o que a gente quiser. Por isso não tem empresas patrocinando o canal do Negão. Porque quando a gente vai trocar ideia com uma empresa, a empresa fala assim, tá, Negão, pra começo de conversa, pra começar a conversa, não é legal a gente ter uma... A gente ter a nossa marca atrelada a você que... Pô, você se chama de Negão. Imagina os caras cobrando nós porque a gente tá te chamando de Negão. Ainda se você dissesse que você é afrodescendente, eu falava, mano, afrodescendente é meu pau, velho. Tá ligado? É assim que eu falo. Por quê? Por que eu posso falar assim? Porque eu tenho gente como o Luiz, que liga pra mim e diz assim, Negão, você tá precisando de placa de isopor? Eu tenho, caralho. Vai pagar 10 conto cada placa? Eu tenho 50 placas aqui, vem buscar essa porra. É isso. Eu tenho as pessoas que mandam superchat, eu tenho as pessoas que ajudam com o Pix, tá ligado? Eu tenho... Ó, quando a gente precisou... Quando a gente precisou desse microfone aqui, ó. Ó, vou mostrar pra você aqui, irmão. Tá vendo esse microfone aqui? Um inscrito chegou, ligou pra mim e disse assim, Negão, eu tenho um microfone do bom aqui, porque esse seu aí é meia boca. Toma, é teu. Me deu esse microfone aqui, ó. Aqui, ó. Pesquisa aí quanto custa um microfone desse aqui, ó. Sabe por quê? Porque a gente faz um bom trampo. Sabe por quê? Porque a gente representa as pessoas que estão do outro lado. Certo? As pessoas querem isso hoje. E elas não ligam de pagar por isso. Entendeu? Tem pessoas que assinam o YouTube Premium, que não passa comercial, quando ela assiste a gente. Aí sabe o que essa pessoa faz? Ela vira membro do canal. Tá ligado? Tem pessoas que tem... Como é que é o nome da Amazon lá? É... Amazon Prime, né? Tem Amazon Prime. Sabe o que ela faz? Ela vira membro da gente lá no Twitch. Na Twitch. Na Twitch. Tá ligado? E ela diz assim... E se eu disser assim? Se eu disser amanhã, depois você fala, Irmão, precisava fazer um trampo aqui que é pesado. Tem a moral de vir três caboclo aí? Vem quatro. Se eu pedir três, vem quatro. Se eu pedir quatro, vem cinco. Tá ligado? Porque a gente faz um bom trampo. Fechou? E outra. Toda vez que eu compro alguma coisa, eu mostro pros meus inscritos. Toda vez que eu mudo alguma coisa, eu mostro pros meus inscritos. Toda vez que eu vou ficar sem fazer live, eu aviso meus inscritos. Toda vez que eu vou fazer uma live surpresa, eu aviso meus inscritos. Eu sou o único YouTuber que colocou os inscritos pra poder falar. Ah, desculpa. Quem não pegou isso daí é que teve umas lives que a gente fez, quando o Jamal quebrou a perna, aonde eu fiz a minha live com os inscritos. Aonde eu falei assim, gente, a Cleide não vai poder estar aqui do meu lado. Vocês podem ser a Cleide pra mim? E teve uns caras que falaram, mano, eu serei a Cleide pra você de boa, negão. Tamo juntos. Pode me chamar de Cleide. Faça comigo o que você faz com a Cleide. Não, mentira. Isso aí os caras não fizeram. Eu sou tão foda que eu posso zoar meus inscritos que o cara que participou comigo tá rachando o bico agora. Demorou? É por isso que a gente continua pedindo Pix. Muito obrigado pra você que manda. É por isso que a gente continua pedindo Super Chat. Muito obrigado pra você que manda. E é por isso também que a gente sempre pede. É isso que eu não posso falar, porque senão o YouTube pode embaçar comigo. Mas sabe aquele momento que começa o vídeo, aí o país começa... Aí você continua assistindo e fala... É isso. Porque senão o YouTube embaça comigo se eu falar o que eu ia falar agora. Fechou? É nóis.